Fala galera, e aí? Curtiu o canal do Leão? Já deu aquela moral? Já se inscreveu? www.maudoleão.com.br Pô, conto com a força de vocês aí, vamos fazer o canal crescer Quer comprar um carro, trocar seu carro usado num carro novo? Pô, conheço o Ferão da Robimar, Ferão de Automóveis da Robimar Sensacional, estada Intendente Magalhães, 1285, na Vila Volqueiro Então ligue 30179797 Fala com o Beto, com o Marcelo, vamos separar aquele carro especial pra vocês E tá com cada precinho que eu vou te contar, hein? Galera, e o Botafogo, hein? Esse Botafogo, eu vou te contar Finalmente acabou com aquela maldição de não ganhar no Engenhão Um sofrimento danado, mas venceu o Bragantino por 2x1 E foi um jogo complicado, um jogo difícil pro Botafogo Botafogo fez 1x0 e acabou, né? Se complicando, o Bragantino empatou, o Gabriel Pires abriu o marcador O Bragantino empatou com o Luan Cândido E o Tietê, graças a Deus, o Tietê fez 2x1 para o Fogão E o que que acontece? O Botafogo, né? Que eu fui um que sempre critiquei esse treinador Não gosto, continuo achando ele fraco Mas o Botafogo, no retorno, deu uma melhorada considerável E saiu, né? Daquela área ali perigosa de rebaixamento E saiu agora com 47 pontos de ganho Está em oitavo lugar, está com uma vaga na Libertadores Se acabasse hoje, pegaria a oitava vaga E tem que secar o São Paulo O São Paulo está ali encostado É secar o São Paulo, para o São Paulo Não marcar, não pontuar Para o Botafogo ficar tranquilão aí até o final Tem dois jogos agora difíceis contra os dois atléticos O Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro Dois jogos fora, o Botafogo joga muito mais fora Rende mais É mais porque o Botafogo joga fechado Fora, pode jogar fechado e sair na boa Dentro de casa, com pressão obturcida Tem obrigação de sair para jogar De sair para ganhar E sempre se complica Mas dessa vez, não Pelo amor de Deus, nem falar nisso, né? O Botafogo conseguiu aí Chegar na oitava colocação O time esteve muito perto Muito perto, várias vezes da zona de rebaixamento Muito perigoso Eu tinha muito medo E hoje, com 47 pontos Não tem chance mais nenhuma de cair Não tem mais chance matemática de cair Está tranquilo E foi justamente isso que o Botafogo se propôs, né? Veio da segunda divisão Tentar permanecer na primeira Montar um elenco mediano, né? O João Texto, mesmo quando ele assumiu Pô, a gente na maior esperança De que ele fosse trazer grandes craques Ele falou, não, vai ser com o pé no chão Estava lá mandando no futebol do Botafogo Fez algumas lambanças Contratações erradas O Patrick de Paula, por exemplo Foi jogar dinheiro fora O Botafogo Foi a contratação mais cara da história do Botafogo O cara até hoje não jogou absolutamente nada Fez uma partidinha razoável hoje Fechou ali o meio campo quando entrou Mas nada assim, nada de deslumbrante Nada que você... Pelo que ele custou Tinha que ter rendido muito mais para o Botafogo Mas o Botafogo conseguiu um resultado excelente, né? E vamos ver Oitavo lugar Se vencer aí mais dois jogos Pode encostar mais na frente Chegar sexto por ali Mas está de bom tamanho Pela qualidade do elenco E pelos sustos que a torcida já tomou Pô, o Botafogo só ganhou cinco jogos dentro de casa Não existe isso Pô, de 14 jogos Ganhou cinco em casa Desperdiçou nove Pô, 27 pontos aí Jogados fora dentro de casa Olha que situação que estaria hoje o Botafogo Mas é isso Pelo menos essa maldição acabou Já contra o Fluminense Vencia por dois a zero Merecia ter vencido, né? Ter ganho a partida Entregou o ouro Acabou deixando o Fluminense empatar Mas está aí Dois a um Está de bom tamanho Para mim foi goleada Estou na Libertadores É, fogão está na Libertadores É isso aí Valeu Fui Deu